Música Bem amigos do canal Carriel Produções, hoje nós estamos aqui com esse relógio de pulso e nós estaremos encurtando aqui a sua pulseira, para isso nós teremos que cortar dois gomos vamos estar aqui cortando e para cortar dois gomos aqui, esse primeiro nós temos que deixar porque ele é o que sai aqui da onde dobra aqui a pulseira e então teremos que estar abrindo aqui a parte de cima vamos aqui usar aqui essa ferramenta, uma ponta fina, vamos estar abrindo essa parte aqui passamos aqui com essa chave, depois passamos para o alicate vamos ver se já sai, aí já saiu, essa parte aqui ela fica, vamos estar cortando dois gomos aqui agora vamos tirar aqui, usar aqui o alicate para deixar mais aberto vamos estar tirando aqui e agora é só pegarmos essa outra parte aqui e encaixarmos agora é só nós apertarmos aqui com o alicate, apertando aqui, vamos apertar mais para que não pegue aí no braço na hora que eu colocar aí no pulso ficou bem melhor, nós cortamos aqui dois gomos se caso necessário for, nós podemos ainda estar cortando mais um para deixar aí a pulseira mais apertada no braço ok? então aí para vocês foi aí encurtando a pulseira aqui desse relógio de pulso onde nós cortamos aqui dois gomos aqui dessa pulseira e desde já peço para você aí que não é inscrito aí no nosso canal canal Carriel Produções que se inscreva aí agora e não esqueça de ativar aí o sininho das notificações para que o YouTube venha notificar você aí a cada vídeo que nós postamos e toda semana estamos aí colocando vídeo novo para você e para você que já é inscrito, meu muito obrigado que você possa estar aí curtindo, que você possa estar deixando aí o seu like que não esqueça de compartilhar aí o nosso canal com todos os seus amigos, todos os seus contatos e para você aí que é evangélico ou você que gosta aí do segmento gospel nós temos também aí uma rádio gospel, rádio web gospel despertai estaremos deixando aí o link da rádio na descrição do vídeo muito obrigado por todos vocês aí que estão acompanhando o nosso canal muito obrigado mesmo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus